Bom, o veículo bateu aqui nesse meio fio aqui, olha só, aqui o veículo bateu aqui nesse meio fio, segundo testemunhas, bateu aqui também, atingiu aqui, atingiu aqui e foi parar lá, olha só, que loucura, o pessoal do SAMU, duas equipes do SAMU, está fazendo o resgate da vítima, ali, a gente está aqui do lado de cima da via, é, o senhor é uma mulher que está conduzindo o veículo, a mulher que estava conduzindo o veículo, olha lá, ela está sendo resgatada pelo SAMU, Olha só, que loucura, né? A vítima está sendo socorrida por duas equipes do SAMU. Neste momento, já está sendo levada pela, para a viatura do SAMU, Consequentemente, vai ser levada para a unidade de pronto-atendimento UPA, olha lá, Isso aqui é próximo ao lago, gente. Avenida Bernardo Saião, próximo ao lago aqui na cidade de Sébios. De acordo com um testemunhas, a vítima estava subindo com o veículo, sentido, é, saída do carro. Ela, possivelmente, perdeu o controle do veículo, né, subiu o meu fio e atingiu também aqui uma árvore, né, e parou do outro lado da pista. Ela atingiu essa árvore aqui, olha só, olha só, onde ela atingiu, por um tris ela atinge cheio a árvore. E foi parar lá do outro lado da pista, no sentido oposto. Obrigado.